Música Olá para você que está ligado no Viagem Regional Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Neste exato momento acaba de chegar aqui em Manicoré O barco motor Big Mar Tô vendo que Rio Madeira hoje tá agitado Momento da aproximação desta embarcação Música 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 Vai fazer a tracação ao lado do barco motor Vovó Maria Música 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 E você assistiu aqui no Viagem Regional A chegada do barco motor Big Mar A chegada do barco motor Big Mar Aqui em Manicoré Se você quiser assistir mais vídeos acesse o www.youtube.com.br C barra C barra Viagem Regional E assista muito mais aqui no nosso canal E visite as nossas redes sociais no Facebook e também no Instagram Arroba Viagem Regional Muito obrigado a você que assistiu este vídeo e até a próxima oportunidade Música 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 Música